E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Gama e Tokozito aqui para muito vídeo E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Hulk E o que nós vamos fazer hoje é esse desafio tenebroso aqui Eu e o Hulk temos que chegar até lá Eu não sei se a gente vai conseguir, Hulk Mas nós vamos tentar Esse desafio vai ser feito com essa motinha aqui Vem, Hulk, sobe na moto aí logo, cara Isso, muito bem Ah, você aí que é um ser humano legal Já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Vamos lá, Hulk Se segura que o mar, ele está meio agitado hoje Olha o tanto de onda que tem Se a gente cair na água, Hulk Você nada e volta para essa plataforma, tá bom? Vamos lá, seres humanos Já comecei desviando de tudo E está dando certo aqui os nossos desvios Está dando super certo Ai, essa parte aqui Ela não deu muito certo Vai Boa Olha só, nós estamos mandando muito bem Só que agora eu não sei como que a gente vai continuar Espera aí, Hulk Eu tenho que dar uma olhada Ih, eu não consegui para lá Eu tenho que fazer a volta por aqui Ai, quase que a gente acabou caindo Nossa, Hulk Essa foi por pouco Se segura aí, hein, cara Vai Se segura, Hulk Ai A gente caiu na água Volta para a plataforma, Hulk Volta, volta, volta Vem, vem, vem Ai, ai, ai Ai, gente, acabou caindo Veio uma onda que nos derrubou Ah Como que a gente vai subir aqui? Isso é muito liso, cara Bom, aí eu consegui, eu consegui Agora é só você, Hulk Pode vir, hein Vem logo, Hulk Sobe aqui a moto, cara Nós tivemos que trocar a moto, seres humanos Porque aquela lá Acabou que ela estragou, né? Ela caiu no mar Aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó Eu tenho que empinar E usar um pouquinho de nitro Ai, 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 ai Ai, ai Ah, não acredito A gente caiu Ai, vamos nadando até ali Porque aqui está sendo muito difícil para nós Vamos encaminhando E aí a gente pega uma outra moto Logo ali na frente, Hulk Vem, vem Aqui comigo, ó Aqui a gente pega a nova moto Vem, pode vir, Hulk Pronto, seres humanos Conseguimos a nova motinho E agora nós vamos conseguir É só eu tomar cuidado Eu só não posso cair na água Se segura aí, Hulk Você também não pode cair, tá bom? Aqui Aqui eu passei Boa Agora eu sou muito bom, seres humanos Agora eu estou tomando todo o cuidado Do mundo E está dando tudo Extremamente certo Ai, ai, ai Quase que a gente caiu Vocês viram isso? Eu só fui por muito pouco Esse daqui vai ser o desafio mais desafiador de todos, seres humanos Nós vamos ter que acelerar Diretamente aqui, ó Eu acho que o Hulk é muito grande É muito difícil Ai, ai, ai Vai, motinho Vai, 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 vai Boa Consegui Mas, ih, cadê o Hulk? Eu tenho que voltar lá, seres humanos Espera aí Eu vou voltar ali para buscar o Hulk Volta Volta, motinho Volta Hum, cadê você, Hulk? Ai, agora eu caí com a moto dentro da água Vamos, seres humanos Depois de muito tempo Correndo atrás do Hulk Finalmente nós conseguimos chegar aqui Tivemos que pegar outra moto Mas, está tudo sem controle Agora você se segura, tá bom, Hulk? Você se segura, senão vai dar ruim Se segura que eu vou saltar Pronto Acabei caindo aqui Boa, Hulk Agora você mandou bem, meu amigão O Hulk é meu amigo, seres humanos E se você aí também quer ser amigo do Hulk Só tem que deixar o like nesse vídeo, né, pessoal? Vocês vão ter que passar no meio aqui, né? Vocês ficam calmos aí Está tudo sem controle Vai Boa Olha só, a gente está mandando muito bem Aqui Vai Boa Também mandamos muito bem Agora nós só temos que saltar para cá Oi Uou Muito bom, seres humanos A gente está conseguindo Salter o mais desafiador de todos Isso aí Ai, ai Aqui a gente tem que dar uma empinada na moto Bom Conseguimos Agora vai ser um pouco difícil Agora vai ser um pouco difícil Ai, ai, ai Quanto que nós ganhamos de novo? Porque essa foi por muito pouco Que loucura é essa? Uou, opa Aqui a gente sobe Perfeito Ih, tem outros caminhos Eu não sei por qual que eu vou não, seres humanos Eu tenho dúvida Qual o caminho que eu tenho que pegar? Será que é esse ali? Aquele ali Eu vou para lá Eu passo aqui Eu vou por esse daqui mesmo Eu achei esse aqui bem legal Nem que depois a gente faça o outro caminho Aqui, ó Muito bom A gente está conseguindo Ih Eu acho que é o outro caminho, seres humanos Porque aqui a gente não consegue subir ali Infelizmente não dá para subir ali Vai Olha só Aí eu dobro Aqui Aí eu tenho que freio, freio, freio Ufa Eu não queria freio Aí quase que deu ruim Olha só, seres humanos A gente é só não parar aqui Que vai dar tudo certo Não para, Matinho Não para Ai, ai, ai Olha esse desafio aqui Quase que eu matei nele Foi por pouco Mas nós conseguimos Aqui agora tem outro desafio Esse aqui eu passo mais tranquilo Vou ter que tomar cuidado aqui na hora de dobrar, ó Ah, dobrei muito bem, seres humanos Maruque, se segura, cara Ih Fria, freio, freio Ufa Agora é em curva Muito mais difícil do que antes E a gente tem que seguir essas setas aqui, ó As setas estão nos mostrando qual que é o caminho E a gente está conseguindo fazer o caminho perfeitamente Agora tem que vir para cá E aí eu dobro aqui A direita E eu passo aqui por cima Nossa Isso está muito mais difícil do que eu imaginava, seres humanos Ainda mais com o Hulk Porque o Hulk ele é muito pesado E aí é difícil Ai Nossa Boa O Hulk se segurou Deu tudo certo E agora Vamos lá Acelerei Freguei Ufa Vamos para cá Boa Nossa Onde nós estamos? Que legal Agora eu só tenho que ver qual que é o outro caminho que eu posso pegar Talvez esse daqui Deixa eu ver para onde que dá esse caminho aqui Esse aqui é difícil, hein Olha só, tem que ir desviando para cá Desvia para lá Desvia para cá Desvia para lá Para cá Ó Ó Ó De boliche Eu não estou nem acreditando Isso aqui é incrível Vai, 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 vai Sem cair, botinho Sem cair Nós estamos Ai, é Sobe, botinho É Se segurou Se segurou A gente está voltando Mas Vamos lá Nós conseguimos Eu não acredito Chegamos Olha só A placa de chegada Nós vencimos o desafio E quem curtiu Já sabe Deixa o like E clica num desses outros vídeos Que está aparecendo Ai na tela Que estávamos